O ano novo é o momento de relembrar todas as coisas incríveis que vivemos no ano que está fechando. E nós, do Paraíso dos Focinhos, estamos muito felizes por tudo que conquistamos em 2018. Conseguimos um novo terreno, parcerias, o ônibus está cuidando e castrando animais, a loja, o selo Ossip, que é a prova da qualidade do nosso trabalho, os nossos padrinhos, fora todos os animais que resgatamos e tratamos durante o ano. Obrigada por fazer parte de tudo isso com a gente. Que 2019 venha cheio de realizações para todos nós. Feliz ano novo!